Rapaziada, hoje a gente tá começando mais um vídeo, tô trazendo um vídeo pra vocês de como sair de uma ladeira sem deixar morrer o carro. Como vocês podem ver aqui é uma subida, a gente vai passar todos os passo a passo que vocês precisam saber pra não deixar o carro morrer e sair aí de uma ladeira dessa. Rapaziada, vamos curtir esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e é isso aí, mano, bora pro vídeo. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez trazendo um vídeo que muitos de vocês às vezes tem dúvida de como sair de uma ladeira, de uma subida com o carro estacionado sem deixar o carro morrer e sem deixar o carro afastar pra trás. Como vocês podem ver, o carro aqui tá bem inclinado, aqui é uma subida, como vocês podem ver, ó, de lado, é uma subida e hoje a gente vai tá mostrando pra vocês qual que é o passo a passo pra vocês fazer pra não deixar seu carro morrer, rapaziada, desde controle de embreagem e tudo. Vamos entrando aqui, vamos entrando aqui no carro aqui e vamos mostrar pra vocês passo a passo. Então estamos aqui dentro do polo, mano, estamos aqui dentro do meu carro, estamos estacionados, né, numa ladeira. Como vocês podem ver, aqui é uma inclinação assim, rapaziada, aqui não dá pra vocês terem muita noção, mas eu tô inclinado, a subida é bem assim, ó, bem inclinadona, parei justamente nessa subida aqui, não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Vamos supor que eu tô estacionado aqui e tem um carro atrás, rapaziada, ou um carro na frente. O que que eu tenho que fazer aqui pra sair dessa vaga? Eu acho que muitos de vocês têm essa dúvida, muitos de vocês sofrem com esse tipo de, mano, esse tipo de saída com o carro numa ladeira, com o carro atrás, né? Então hoje a gente vai tá mostrando passo a passo aqui pra vocês, como que vocês saem. Uma coisa aqui, principal aqui, que pode te ajudar aí numa saída de ladeira, né? Então, bora começar o vídeo assim, já peço pra você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilho o máximo. Será que esse vídeo aqui bate 200 likes, rapaziada? Deixem muito like, se inscrevam no canal. Tamo quase batendo 17 mil inscritos, a gente vai bater se Deus quiser. Então bora lá, começo de tudo, né? Vamos dar a partidona aqui no carro. Estamos parados aqui numa vaga, né? Vamos supor que tem um carro atrás, né? E eu não consigo sair, cara, é uma ladeira muito grande pra me sair. O que eu preciso fazer pra tá saindo aqui desse lugar, sem deixar o carro afastar com tudo pra trás e sem deixar o carro morrer também, né? Primeiramente, rapaziada, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão apertar a embreagem, né? Aperta a embreagem até o fundo ali. Apertou até o fundo? Vocês vai soltando a embreagem com o freio de mão puxado, rapaziada. Ó, o freio de mão tem que tá puxado, né? Vocês não vai mexer no freio de mão. Ó, qualquer procedimento. Primeiro procedimento que vocês vão fazer. Freio de mão puxado, né? Vocês não soltam o freio de mão. Deixa o freio de mão nessa posição aqui puxado, né? E vocês vão pisar na embreagem, né, rapaziada? Pisa até no fundo, como se você fosse sair na primeira, né? Você vai pisar na embreagem até o fundo. E vai soltando a embreagem e vai acelerando também. Deixar o ponto da embreagem chegar pra você sair com o carro. Você vai ver que ele vai tremer. Assim que você estabilizar o carro, mano, na subida, pra sair, você estabilizar ele na aceleração, deixar ele padronizadinho, ele paradinho, na aceleração, vocês vai e vai soltar o freio de mão e acelerar também pro carro andar, cara. Porque como é uma ladeira alta, é uma ladeira, como é uma subida, rapaziada, vocês têm que manter aí a aceleração aí pro carro sair sem afastar pra trás, né, mano? Então, pisa aí, mano, dá uma aceleradinha no carro pro carro sair de boa e não afastar de volta pra trás, né? O que vocês vão fazer? Então, pisou na embreagem e vai engatar a primeira, né? Você vai engatar a primeira aqui. Engatou a primeira no carro, não vai mexer no freio de mão. Lembrando isso, não mexam no freio de mão. Deixa o freio de mão puxado. E vocês vão soltando a embreagem, tipo como se você fosse sair de um sinal. E você vai acelerando, ó, você vai acelerando, você vai ver que o carro vai chegar num ponto que ele vai dar uma alavancadinha. Ó, o carro ele tá parado, né, no freio de mão. A hora que você for soltar a embreagem e pisar no acelerador, você vai ver que ele vai dar uma abaixada. Ele vai dar uma abaixada, tipo, querendo sair, querendo andar pra frente. E aí, que é o ponto de você soltar o freio de mão e acelerar pro carro sair, cara. Não deixem de acelerar, não deixem de... Ó, rapaziada, deixem o freio de mão puxado, pelo amor de Deus, cara. Deixem o freio de mão puxado. Ó, mais uma vez que a gente vai fazer. Freio de mão puxado, tem um carro atrás bem encostado em mim. Cara, deixou o freio de mão puxado, pisou na embreagem até o fundo, engatou a primeira, engatou a primeirona, né, cara? Você vai soltar a embreagem e acelerando, continua no mesmo sentido, vai dando aceleradinha, você vai ver que ele vai... Olha lá, ó, o meu carro ele desce, ele vai dar uma descidinha que ele quer sair pra frente. E o freio de mão tá segurando. Então, esse é o ponto de você soltar. Ó, ó, deixei ele, ele deu uma abaixadinha no carro, eu vou, solto o freio de mão e acelero, ó. Na aceleração, rapaziada, eu tô mantendo ele. Na aceleração eu tô mantendo. Na aceleração e na embreagem eu tô mantendo ele parado, como se o freio de mão tivesse puxado. Esse é a hora de você ir soltando a embreagem e o carro andar. Vocês viram como não é tão difícil, cara? Às vezes parece ser uma dificuldade muito grande pra vocês, mas não é, cara. É técnica, rapaziada. Isso daqui vocês têm que ter, vocês têm que saber, no ponto da embreagem, o ponto da aceleração e o freio de mão, cara. Não abaixem o freio de mão pra sair. Muitas pessoas têm esse costume aqui, ó. Pisou no freio, abaixa o freio de mão, pisa na embreagem, e a hora que você tirar o pé do freio pra acelerar pro carro sair, é onde ele vai descer e vai acabar colidindo com o carro de trás. Então não faça isso, cara. Esse procedimento, esse procedimento aqui é totalmente errado, né? Não pisem no freio e abaixem o freio de mão e engate a primeira pra sair. Por quê, cara? Senão o carro vai afastar e vai colidir com o carro de trás. Vamos fazer só um teste, ó. O freio de mão abaixado, né? O pé no freio. Agora eu vou pisar na embreagem, pisei na embreagem e engatei a primeira. A hora que eu soltar o pé do freio, vocês vão ver que ele vai descer pra trás. E pode colidir com o carro se tiver estacionado atrás, ó. Ó, até eu engatar a primeira, até eu engatar pra sair. Aí, mano, vocês viram como que ele perde bastante o empenho do carro, né? Ele desceu, vocês viram o tanto de descida que ele desce, né? Pra sair aqui na ladeira. Então, cara, mantenha o pé na embreagem aí. Mantenha o freio de mão puxado, mano. Freio de mão puxado, rapaziada. Vocês viram o tanto que ele desceu. Se tivesse um carro atrás, ia colidir. Não ia ter jeito, ia colidir mesmo. Então, freio de mão puxado. Vamos supor que você veio lá de fora, deixou o carro estacionado aqui, tem um carro atrás. Você veio e entrou no carro, freio de mão tá puxado, cara. Freio de mão tá aqui, ó, puxadão. Vocês não vão mexer no freio de mão. Vocês vão apenas ligar o carro. Ligou o carro, deixou o carro ligado. Freio de mão puxado. Vocês vão pisar na embreagem. Engatar a primeira. E soltando a embreagem e acelerando. Como se vocês fossem saindo na primeira. Você vai ver que o carro vai abaixar. A hora que você controlar ele, ele parado no freio do motor, na primeira, ele parado na ladeira, ó, ele vai abaixar o meu, ó. Ele abaixou, querendo sair. Meu carro tá querendo sair, tá querendo andar. E o freio de mão tá segurando. Então, ele abaixa, mano. Você vai soltar o freio de mão. Você vai soltar a embreagem e vai acelerar. Você vai ver que o carro vai dar uma abaixada. A hora que ele dá uma abaixada, é a hora de você soltar o freio de mão. Que aí o carro, ele vai tá com o freio do motor da primeira ali, mano. Ele não vai descer pra trás. Mas, dali, ele só vai pra frente. Não tem como ele descer. Então, mano, vamos fazer aqui, ó. Freio de mão puxado, né. Engatei a primeira. A primeira onda engatada. Vai soltar a embreagem. Vai acelerar. Vai ver que ele vai descer. Eu vou ir... Solta o freio de mão, ó. Continuou parado. Peguei o freio do motor na primeira, mano. Então, ele tá parado aqui, ó. Ele não vai descer. Você viu como que ele perde? Ele perde bastante impulso. Quando você tá com o freio de mão abaixado, pisa no freio e engata a primeira, pisando na embreagem, ele desce pra trás. Então, freio de mão puxado. Fé na embreagem, né, mano. Acelerou. Deixou o carro travar o motor. Ó, travou. Ó, freiei com a primeira. Solta, ó. Ele continua parado. E é a hora de você acelerar pra sair, mano. Você viu como é simples? Não é um bicho de sete cabeças, rapaziada. Vou colocar o cinto aqui. E vocês vão conseguir, mano. Você viu como que é simples? Não é um bicho de sete cabeças. Você consegue, sim, sair de qualquer tipo de ladeira. Seja uma ladeira muito inclinada ou seja uma ladeira de boa. Você consegue sair tranquilamente, aí, sem deixar o carro voltar pra trás e acabar colidindo ali com o outro carro, mano. Então, rapaziada, essas dicas aqui é muito importante. Você tem que usar muito pra você que costuma deixar o carro estacionado e a hora que volta tem um carro atrás e você parou numa subida, cara. Não sabe como sair. Tá desesperado. Não sabe o que fazer. Então, cara, essa é a solução. Isso daqui vai ajudar vocês muito, mano. E... E essas dicas, rapaziada, não falham, mano. Pode fazer que é progresso, mano. Não falha. É uma ótima dica pra você levar pra sua vida, pra você compartilhar com seus amigos. Às vezes você tá passando por uma dificuldade. Não sabe, entrou no YouTube pra ver como sair de uma ladeira dessa sem deixar o carro morrer, sem deixar o carro afastar pra trás, né? E não sabe como sair. Tá desesperado. Mano, essa é a solução. Façam isso que você vai sair tranquilamente da vaga de boa sem deixar o carro descer pra trás. Então, tá na ladeira. Deixa o freio de mão puxado. Engata primeiro, solta a embreagem. Trava ele no motor. Você vai travar como? Sentindo a hora que o carro dá uma baixada. Ele vai dar uma baixada querendo sair, querendo acelerar. Então, essa é a hora de você soltar o freio de mão e deixar o carro travado, controlando só no acelerador. E... meter bala, mano. Sair da vaga tranquilamente. Então, vocês viram. Não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão conseguir. Simplesmente. Rapaziada, compartilha com seus amigos aí que não conseguem sair da vaga aí também. Às vezes pode ajudar, mano. Pode ser um vídeo bobo, mas pode ser muito útil pra vocês. Deixem muito like, se inscrevam no canal. Tamo rumo a 17 mil inscritos. Tamo quase batendo esse número. Se Deus quiser, a gente vai bater. Né? Estamos ralando pra isso. E mais um vídeo de muito... Cheio de conteúdo, cheio de informações pra vocês. Mais um conteúdo de valor, né? Espero que ajudem vocês demais aí a sair da vaga aí. Você que tá desesperado, mano. Sabe o que fazer mais. Então, essa é a solução, rapaziada. Façam isso que é progresso, mano. Vambora pra casa. Vou deixar esse vídeo pra soltar pra vocês. Espero que vocês curtam. Então, não é um bicho de sete cabeças. Vocês podem fazer tranquilamente que vai dar certo. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos deixar no vídeo com vocês mais um carro vlog aí. Vocês curtiram o carro vlog e um pouco aí da dica, né? Dica valiosa. E vale muito a pena vocês conferirem. Vale muito a pena vocês compartilharem. Então, é nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui.